A galinha já tá doida! Eu não sei, eu não sei onde é que eu guardei e escondi pra mim um picolé daquela leva que eu comprei da 17, não tem faz quantos tempos eu escondi tão bem escondido que eu não acho mais meu picolé tu acredita nisso, meu Deus? Já procurei tudo nessa coisa, só falta o rapaz e chuparam meu picolé que eu guardei pra mim que eles comeram tudo e eu comi... não botei o embeço não, não chupei um! Guardei daquele de açaí, não tem? que agora é a coisa mais moderna do mundo, é o açaí e nada, não acho, não acho, meu Deus, cadê meu picolé? Ah, tá aqui? Ai meu Deus, eu falando, falando, botei bem perto do saco da cebola botei lá atrás, lá atrás do saco da cebola porra! Ontem eu fiz uma machina, gente, já acordei moidinha moidinha, moidinha, não tem? Sabe aquele dia que tu parece que tu dormisse? mas que tu parece que eu levasse uma camassada de pão tu trabalhou a noite inteira, não tem? Tô assim, acordei toda cansada Mas também limpei essas paredes e tudo O braço eu não consigo levar mais do que isso aqui Mais do que aqui não vai Ai, que dói as costas Dói tudo nela Ai, agora eu disse não, vou parar um pouco Vou chupar Dei uma chupada ainda Ah, vou Vou chupar um picolé Chupando um picolé Isso aqui parece uma glosselha, né? Daquelas mais escurinhas, ó Agora o açaí tem pra tudo, né? Tem creme de cabelo Tem shampoo, né? Da açaí Creme pra passar nos pés, nas mãos A última moda, açaí com coisa Açaí com Açaí até com alpiste Eles come açaí com leitininho Açaí com das e das coisas Ai, gostoso, gente Quero chupar um pouquinho Guardar pra chupar o ré depois Hum Não pode morder É só chupadinha Hum Bem queimãozinho, não tem? Ah, ah, ah A outra já de olho pra cá Se ela vier, eu vou esconder Se ela vier, eu vou esconder Porque a minha vizinha nunca veio aqui Depois que eu comprei o picolé que é 17 Bateram tudo aqui Só a Elisete chupou três As olhos grandes da Elisete Nem vêem não Nem vêem não que essa aqui é a minha, minha filha Quer chupar, chupa o teu Deixa eu ver se a goreta vem não Ai, não dá pra chupar nada na porta de casa Vou lá pra dentro terminar de chupar Porque eles olham tudo Meu Deus, que coisa, não? Credo, eu vou chupar lá dentro Chupar lá escondidinha no quarto Aham, hoje não tem pai nem pra dar uma chupada Oh, crux Ah, ah, ah Hum Hum Hum